Savarino, dominou, viu a passagem do Guga, cruzamento, Keno de cabeça por cima do gol! Keno se posiciou atrás dos zagueiros, olha lá, ele esperou, deu ali uma segurada pra ficar na posição legal, Sabino dava condição, com o Keno já dentro da área, marcado por dois, vem a batida do Guga! Ah! Explode no travessão, briga por ela o Wilson, uma pancadaça, uma pedrada do Guga, um lance muito difícil de pegar, olha só, ele bate com o pé direito, olha onde foi a bola, hein? Olha onde foi a bola! Sacha tá lá na área, Júlio Oraloso também, vem a bola por cima aí, Igor Rabelo na trave, a volta, Sacha! Gol do Atlético! Na pressão, na insistência, o toque de cabeça do Igor Rabelo, o Wilson chega a tocar na bola, ela bate na trave e na sobra! A cabeça tocou pro Jonathan, Sassá correu pra área, vem o cruzamento por alto, o toque de cabeça da tentativa do Igor Jesus! Ele subiu bonito, hein? Olha lá! Foi lá no alto, ele toca de leve na bola, incomoda! Sacha, rolou na frente, Savarino vai bater cruzado! Espalma o Wilson! E agora, o impedimento marcado! Vem a bola por cima, o toque de cabeça, espalmou o Rafael, Sassá, em cima do Guga! Original dele, o Alan Franco recebeu, jogou pra área, Keno de cabeça! Pra fora, pra fora, pra fora! Agora vai o Coritiba pelo lado esquerdo com o Robson, ficou difícil pra bater, perdeu o equilíbrio, insistiu, bateu firme na bola, incomodando! Bateu de canhota, parecia uma jogada perdida! O Robson acreditou no... Savarino recebeu bem pra bater de fora da área, a bola explodiu no Arana! Bola tá sobrando com o Sassá lá na direita, aí o Sassá mandou pro meio da área, passou por todo mundo! Fazendo a jogada ali, o Igor Jesus, bola pra área, tira de cabeça o Bueno! Wilson voltando, Marrone, vai bater de fora, bateu fraco! O Wilson corre, Savarino corre mais do que ele, vai tocar pro gol! Pra fora, pra fora, pra fora! Tchau, tchau!